Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou hoje rapidão, velho. Esse vídeo aqui é pra ser um short, tem 60 segundos ali. Tô com o Toadão aí. Dá um oi, Toadão. Opa! Seguinte, manos. Hoje estamos aqui, cara. Novos brindes aí, beleza? Formulário na descrição. Mesmo formulário de 100 pontos, vocês sabem. A gente continua o formulário, a gente só atualiza ele. Tá atualizado aí, cara. Bastante brinde pra vocês, beleza? Tem os 50 primeiros que utilizar aí, vai ganhar um pix de 15 reais, beleza? Cara, re-estoquei aqui o inventário. Tô re-estocando, na verdade. Eu já tirei duas facas, vendi. Vou tirar mais duas facas hoje lá do csgo.net. Uma do outro site lá que vai ter brinde também, vocês estão ligados. E, cara, tem bastante brinde. Estamos re-estocando bastante coisa aí pra vocês. Peguei já... Foi mais ou menos 125 skins ali. Skins mais... Como que eu posso dizer? Brindes mais ou menos. Agora a gente vai começar a pegar os brindes mais caros, beleza? Não sei se vai ter remessa de pix por enquanto, beleza? Porque, lembrando, comprei hoje, dia 17. São 7 dias pra liberar. Dia 25 ali tem a remessa de skins. Provavelmente a remessa de pix vai ser junto, beleza? Beleza? Brindes especiais continua normal. Tudo continua normal aí. Tô comprando bastante skins pra gente dar acelerada aí nesse daí, beleza? Tadão, seguinte. Transdólar meu, transdólar seu. Pra ser rápido, hein? Cal, rápida. Rápido. Com uma cara de faca. O cara vai usar meu centro e pouco de dólar, vai embora, vai. Lógico. Uh! Boa! Deu bom? Deu bom? Deu bom? Não. Tá, não vou reclamar. Bônus pagou. Temos aqui agora... Vamos gastar o resto aqui, ó. Essa daqui, ó. GG, Profit. Pode confiar. Não. Tá, não vou reclamar. Vamos ficar por aqui. E, cara, lembrando, pessoal, 6Friend é o código ativo, beleza? Pode utilizar quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser aí. Quiser trocar brinde, colocou errado, qualquer coisa no Discord lá. É isso, então, guys. Esse mês tá voltando normal os brindes aí. Valeu. Tamo junto, é nóis. Fui. Formulário na descrição, 6Friend. Tá tendo bastante brinde, tá sendo restocado aí os brindes que voltaram, beleza? Tá tendo bastante brinde, tá tendo também o possível. E aí